Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faz o seguinte, pega um papel, uma caneta pra você ir anotando a medida em que você for acertando e no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos pra participarem também e se inscreva aqui no meu canal pra você receber os próximos vídeos, tá certo? Ah, e não se esqueça, ative também o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos. E vamos para a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia valendo dez pontos. Essa é fácil, hein? Em que salmo o rei Davi afirmou, o senhor é meu pastor e nada me faltará? A primeira opção diz que é o salmo noventa e um. A segunda opção, salmo vinte e três. A terceira opção, salmo cento e dezenove. E a quarta opção, salmo cinquenta e três. Valendo. E a resposta certa é salmo vinte e três. O salmo vinte e três é um poema lindo de Davi sobre como Deus se relaciona com quem entrega a sua vida a ele. O rei de Israel sabia que por mais que ele estivesse sendo perseguido ou tivesse sido tomado pelo medo ou pela preocupação, Deus estava no controle da situação e o conduziria em todos os momentos, o protegendo e o livrando de todo o mal. Agora vem a segunda pergunta valendo dez pontos. Em quantas tribos o povo de Deus foi dividido após a conquista da terra prometida? A primeira opção diz que foram dez tribos. A segunda opção onze tribos. A terceira opção doze tribos e a quarta opção treze tribos. Valendo. E a resposta certa é doze tribos. A base das doze tribos de Israel é a família de Jacó e a maioria dos nomes dessas tribos são dos filhos dele. E agora vamos para a terceira e última pergunta valendo dez pontos. Preste atenção, hein? Em qual destas ilhas o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse? A primeira opção diz que foi a ilha Malta. A segunda opção Creta. A terceira opção Gólgota. E a quarta opção Patmos. Valendo. E a resposta certa é a ilha de Patmos. Esta ilha pertence a Grécia e fica a cerca de cinquenta quilômetros de distância do território onde hoje fica a Turquia. Vamos ler o que o apóstolo João disse nos primeiros versículos deste livro que fala sobre a volta de Cristo e o final dos tempos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envia a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, como você está indo? Agora nós vamos para a segunda rodada valendo trinta pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Quantos profetas de Baal estavam no Monte Carmelo quando Elias os confrontou? A primeira opção diz que foram cem profetas. A segunda opção cinquenta profetas. A terceira opção quatrocentos e cinquenta profetas de Baal. E a quarta opção noventa e nove profetas. Tempo na tela. E a resposta certa é quatrocentos e cinquenta profetas de Baal. Em primeiro reis capítulo dezoito, Elias disse ao rei Acabe, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e trago os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Azera que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E agora vem a segunda pergunta valendo trinta pontos. Quando os irmãos de José jantaram com ele no palácio, quem recebeu uma porção cinco vezes maior do que o restante. A primeira opção diz que foi Levi. A segunda opção, Benjamim. A terceira opção, Simeão. E a quarta opção, Rubem. Tempo na tela. E a resposta certa é Benjamim. Ao rever o seus irmãos depois de tantos anos, José os convidou para um banquete em sua casa, sem que eles percebessem que aquele homem, tão poderoso do Egito, era o irmão que havia o vendido como escravo no passado. José então se emocionou ao ver Benjamim, o caçula, filho da velhice do seu pai. Veja o que a Bíblia diz. Seus irmãos foram colocados a mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que as dos outros e eles festejaram e beberam a vontade. E agora vamos para a última pergunta valendo trinta pontos. Para onde Moisés fugiu depois que matou o egípcio que ele viu bater em um hebreu? A primeira opção diz que Moisés fugiu para Canaã, a segunda opção Edom, a terceira opção Sodoma e a quarta opção Midian. Tempo na tela. E a resposta certa é Midian. Em Êxodo capítulo dois, está escrito o seguinte. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se a beira de um poço. E agora nós vamos para as perguntas que valem cinquenta pontos. Essas perguntas são bem mais complicadas e vão exigir bem mais de você, tá bom? Preste atenção. Quais eram os nomes dos amigos de Jó que foram até ele para confortá-lo? A primeira opção diz que eles se chamavam Elifaz, Bildade e Zofar. A segunda opção, Joabe, Abner e Azael. A terceira opção, Sadraque, Mesaque e Abidinego. E a quarta opção, João, Paulo e Pedro. Tempo na tela. E a resposta certa é, ele faz Bildade e Zofar. Vamos ler o que a Bíblia diz em Jó capítulo dois. Quando três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. E agora vamos para a segunda pergunta valendo cinquenta pontos. Fique atento, hein? Qual o pecado do povo de Israel fez Jeremias profetizar que Deus poria fogo em suas portas? A primeira opção diz que foi a idolatria. A segunda opção, não guardar o sábado. A terceira opção, adultério. E a quarta opção, avareza. Valendo. E a resposta certa é, não guardar o sábado. Veja o que Deus disse ao povo de Israel. Se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. E aí, como você está indo? Agora nós vamos para a última pergunta valendo cinquenta pontos, hein? Quem planejou enganar Isaac para que Jacó recebesse a benção da primogenitura que deveria ser de Esaú? A primeira opção diz que foi Rebeca. A segunda opção, Raquel. A terceira opção, Jacó. E a quarta opção, Satanás. Tempo na tela. E a resposta certa é, Rebeca. Rebeca era a mulher de Isaac e ela aproveitou que o seu filho mais velho havia saído para caçar e criou um plano para enganar o próprio marido e beneficiar o seu filho mais novo com a benção que pela lei deveria ser do mais velho. Vamos ver o que a Bíblia diz. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu irmão mais velho, fiz como o senhor me disse, agora sente-se coma do que cacei para que me abençoe. E agora chegou o momento da última pergunta, a pergunta bônus que vale cem pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação, é a que vale mais pontos e ela pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? Quantos filhos Ana teve depois de dar a luz ao profeta Samuel? A primeira opção diz que Ana não teve nenhum filho. A segunda opção, dois filhos. A terceira opção, três filhos. E a quarta opção, cinco filhos. Tempo na tela. E a resposta certa é cinco filhos. Se você acertou, parabéns. A Bíblia conta que Ana era estéreo, mas Deus fez um milagre extraordinário e ela gerou a Samuel. E assim que o menino deixou de amamentar, Ana o deixou com o sacerdote Eli para aprender das coisas espirituais e isso agradou o coração de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz em primeiro Samuel capítulo dois. O senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu a luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do senhor. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.